Hoje, eu animei três segundos. Hoje, três segundos. Um, dois, três. Passou o dia todinho pra eu animar isso aí. Aí, a pessoa vai e fala... É um bicho dando mortal? O que você fez? Pois é, tipo, uma cena de o cara pegando um copo, sabe? Bebendo a água, água passando. Só de pegar o copo aqui, ó, já é muita cena. Aqui, ó, já é um desenho, dois desenhos, três desenhos, quatro desenhos, cinco desenhos. Pegou, aí mais desenho, mais desenho, mais desenho. Caralho, velho. Bebeu a aguinha. E pronto, foi isso. Três segundos. E esse é o rolê, velho. E aí, eu passei... Falei, pô, mas é isso aqui, ó, tá dando certo? Então, eu vou continuar, mano, fazendo esse negócio aqui. E aí, eu comecei a fazer um negócio diário, sabe? Todo dia, assim, pegando, postando, a galera curtindo demais e o negócio crescendo, os números. E no TikTok, pô, no TikTok, esse primeiro que eu postei, tipo, bateu um milhão no primeiro dia. Caralho. E eu nunca, tipo, e era conta nova, sabe? Tipo, foi o primeiro vídeo do TikTok. E o TikTok, tipo, eu postei e falei, pô, deixa aqui, ó. Aí eu falei, ah, eu postei no TikTok, né? Eu fui lá ver no TikTok. Falei, caralho, um milhão, velho. Nossa, um mil dos chinês é diferente, né? É um M maiúsculo essa porra. Caralho. E foi isso. Eu falei, porra. Aí, tipo, aí no TikTok bombou demais. Falei, pô, então é isso. Aí, exceto esse primeiro, qual foi o que, tipo, te assustou do, tipo, que você foi pra um outro patamar? Falei, caralho, agora fodeu. Tipo, agora... Que você foi indo bem. Qual foi, tipo, o que bate com isso, assim, meu Deus? Ah, foi quando a galera famosa foi compartilhando, sabe? Tipo, o Tiruripa, o Gustavo Lima. Essa galera foi compartilhando, tipo, os vídeos, gostando dos vídeos, assim. Falei, caramba, tá chegando neles, assim, sabe? E... E aí começou a chegar a marca. Cara, eu já comecei a ver bastante gente te repostando, tá ligado? Bastante gente conseguiu te repostando. E eu não gosto de pôr assinatura nos desenhos, sabe? Eu acho que, pô, se eu faço um trampo legal, um traço maneiro, a galera vai saber de onde que vem, sabe? Tipo, por mais que ela não... É a primeira vez que ela tá vendo? Ela vai buscar, saber de onde é. Ela vai buscar, ela vai ver de novo e vai falar, pô, esse cara aqui que tá fazendo, sabe? E quem tinha muito disso era o Michelangelo também. Michelangelo achava brega colocar assinatura nas obras de arte dele, sabe? Ele só botou a assinatura dele em uma obra de arte dele, que foi aquela... Foi uma que tá lá na Catedral de Notre Dame, que o pessoal pensa até que é fake, assim, porque tem a assinatura dele. E... E aí, tipo, eu não boto a assinatura, o pessoal, pô, por que bota a assinatura, cara? Eu falei, não, o pessoal... Eu acho que tem indício, assim, pô, entende de onde que vem a arte, sabe? Pra saber, bota no final da ilustração, sabe? Tem gente que, tipo, a assinatura é mais importante do que a arte, sabe? Tem que ter uma marca d'água atrapalhando o rio inteiro, né? A estética, assim, tipo... No stand-up, eu percebi que isso também tinha no stand-up. Porque no stand-up eu fui fazer um show uma vez, que eu cheguei com uma pochete, assim, sabe? E aí, tipo, a pochete não tinha nada a ver com nenhuma piada minha. E o pessoal ficava prestando atenção na pochete. E aí eu percebi que, pô, se não faz parte da piada, então não tem pra quem tá lá, sabe? Eu acho que isso da marca d'água também tem disso, assim. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara. Aproveita. E aí, ó... E aí, ó...